Música Porto Alegre, abril de 2013. Uma solenidade no Instituto de Identificação do Estado garante reencontro, alegria e muita emoção. Este é Peter Feng, um cidadão expulso do país na década de 70 pela ditadura militar. Quarenta anos depois, ele recebe de volta a carteira de identidade, documento que restituiu a cidadania brasileira. Em 1981, o Mundialito, um torneio internacional de futebol em Montevidéu, mistura gritos de gol com gritos de dor e desespero de torturados nos porões da ditadura uruguaia. Enquanto milhares de olhos estão voltados para os estádios, uma operação cinematográfica na fronteira resgata uma família de perseguidos políticos do país vizinho. Novembro de 1978. Um casal de uruguaios é sequestrado em um apartamento do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Policiais brasileiros e militares do Uruguai apresentam na prática o que representa a Operação Condor, o plano que une as forças de repressão das ditaduras do Cone Sul. Os exemplos não terminam e podem ser contados aos milhares. Perto de duas mil pessoas foram salvas em operações de resgate ou salvamento durante os anos de chumbo na América Latina. Para estes perseguidos políticos do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, o endereço da Esperança era um pequeno escritório no centro de Porto Alegre. Ali funcionava o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, que agora completa 35 anos. A nossa agência de viagens nunca perdeu nenhum passageiro. Nunca perdeu nenhum passageiro. E todos os casos são muito tensos. São muito tensos. Por quê? São vidas. São vidas. As ditaduras foram vencidas, mas o trabalho continua. Investigações diárias buscam levar ao banco dos réus os torturadores que praticaram crimes contra a humanidade. Para quem dá valor à liberdade, esta é uma luta que jamais pode ser abandonada. Aquelas pessoas que militam em direitos humanos, as pessoas que lutam por direitos humanos, têm uma regra. Ela não é minha, pessoal. Ela é de todos nós. Quando uma só pessoa tiver os seus direitos humanos violados, toda a humanidade foi violada. Ainda não é minha, pessoal.